Após o aumento da energia elétrica, agora foi a vez dos combustíveis e do gás de cozinha ficarem mais caros para os consumidores. De acordo com a Petrobras, a gasolina aumentou em média 0,16 centavos, cerca de 6,3%, e o diesel 10 centavos, 3,7% por litro. Já o gás de cozinha, o GLP, terá um aumento de 20 centavos por quilo. Em Erechim, alguns postos e revendedores já repassaram o aumento nesta terça-feira de forma automática. Outros informaram que irão aguardar a reposição para fazer o repasse do aumento para os consumidores.